Oi gente! Se lembra da gente? Nós estamos na casa nova! Já! E agora estamos parecendo na televisão! É muito legal, né? A gente vai colocar cada vídeo legal da nossa vida Daí nós vamos fazer um video show Os dias mais fantásticos da Ana Cláudia e da Yasmin feito no mundo É de Halloween de brincadeira de fogo e de bolinhas natal e de Márcia Nós vamos fazer tudo isso muito legal Nós vamos conversar pelo primeiro vídeo e continuar pelas fotos e depois os vídeos Eu vou colocar gente Ai! Uhu! 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 Lá vai um vídeo, ok? Lutador! É! Tá gente? Bom! Não sei! Amei! Amei! Eu vou colocar! Gente! Eu já vou colocar os vídeos Mas...